Boa noite. Ele é cantor, compositor, percussionista, um ativista cultural brasileiro e quase sempre voltado, principalmente voltado para as comunidades negras. É com ele, com o Giba Giba, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. De verdade, o Giba Giba se chama Gilberto Amaro do Nascimento. Muito prazer. Prazer, Ivete. Prazer. Ele nasceu em Pelotas. Ele foi o fundador e foi o primeiro presidente da Praiana, né? Bom, ele depois participou da criação dos grupos Canta, Povo e Mordida na Flor. Importantíssimo naquele momento. Participou de grandes espetáculos como a Ópera dos Tambores e Missa da Terra Sem Males. A convite de Dom Pedro Casaldáliga e de Milton Nascimento, ele contribuiu com a pesquisa para a Missa do Quilombo dos Palmares. Ele tem um CD gravado, só um. Só um. Em 94. Bom, CD que naquele ano levou Sorianos de melhor disco do ano. Perfeito. Olha, impressionante. Ele foi homenageado pela Escola de Samba Unidos da Fragata, tetracampeão do Carnaval de Pelotas, com o título maravilhoso. No toque do tambor, Ogum andou... Ogum andou e jiba-jiba aqui. Ogum andou jiba-jiba aqui. Bom, essa foi uma das homenagens. Está sendo homenageado agora por esse projeto que se chama, como é que é, jiba? Visceral Brasil, as Veias Abertas da Música. Ele é um dos homenageados dessa série de documentários que a TV Brasil vai apresentar. Tudo bem contigo, jiba? Aí eu não disse o mais importante, ele é o responsável pela ressurreição do sopapo. E ele organizou, edilizou, organizou, etc e tal, aquele projeto Cabobu, que depois ele vai falar. Tudo bem contigo? Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você, Veias, por várias razões. A primeira é pela admiração profunda que tem por você, pela nossa amizade, por tudo. E pela formação também, contribuição cultural e afetiva que você vem dando para a nossa cidade há algum tempo. Então, todos sabem de admiração e é uma honra também estar conversando com você. Que rasgação de seda, meu amor. Mas é verdade, é verdade, é muita coisa. Pois é. Eu estava lendo aqui uma coisa que a Nena Vasconcelos escreveu, que eu achei divino. Parece até uma divindade, um orixá. E ao mesmo tempo parece até uma criança. Giba tem uma leveza. A leveza que existe nesse senhor, ele, o instrumento dele, é incrível. Ao mesmo tempo que Giba Giba é profundo e antigo, é jovem, com vontade de brincar e expandir. Giba, meu querido, como é que foi o teu reencontro com o seu papo? Olha, você faz parte disso. Eu? Sabe por quê? Por isso o seguinte, lembra que tinha a varanda, lembra da varanda? Sim. Aquela varanda antológica, a varanda da Vera Vargas e tal, que tinha aquela música maravilhosa, Clio Paulo, Menotti Garcia, Plauto Cruz, Zilá Machado, Papi, Paju, Zé Grande. Vocês faziam essa música para nós, que estávamos lá bebendo no choppzinho e curtindo você. Exatamente. Aí você fez aquela, uma crônica antológica que diz assim, a nobreza encontra o samba. Lembra disso? Não. Ah, mas essa crônica, eu estou falando, fala para todo mundo onde está essa crônica, eu quero resgatar. Deve estar nos arquivos da Cota Júnior. É impressionante, você não tem ela? Não. Olha, faz parte, então você falou agora mesmo que é essa crônica. Então eu supapo exatamente. E o encontro com ele, não é que eu encontrei, eu nasci no meio dele, porque a cidade de Pelotas, ela tem uma Pelotas-Rio Grande, digamos assim, porque Rio Grande é a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul começa por ali, aquela região ali, metade sul, que dá aquele toque brasileiro, afro-brasileiro, português com negro, que fizeram a riqueza daquele lugar todo ali. Então, como tem essa característica de português negro, e a cultura brasileira, e o Brasil, a matriz brasileira, índio, negro e português, esse é o nosso status. Tem esse baixo status. E essa região é que privilegiou mais o negro. É por isso que a marca... Privilegiou ou explorou mais o negro? Não, privilegiou... Não, a região foi privilegiada com a chegada do negro. Sim, a região foi privilegiada. A região foi privilegiada. Mas o negro não foi privilegiado. Não, o negro não foi privilegiado. O negro é privilegiado. Ele é privilegiado por ser negro, por ter a história da dignitude. Porque é um privilégio você passar pelo planeta com a mensagem, digamos assim, O Brasil, existe a raça humana, né? Mas a estimulação, os negros... Qual é a história do negro? A história do negro é assim, a história do trabalho. Que é o movimento número um da humanidade. Quando apareceu a humanidade, teve que amarecer o trabalho. Porque ele já tinha que se autossustentar, autosobreviver. Quer dizer, começou o trabalho. E a história do negro, em todos os países que ele foi, qual é que é? Do trabalho. Então, é a página número um da humanidade, a página negra. Então, essa é que eu digo que é o privilégio. Então, não chega a ser um desgaste. Quem tinha que entender esse privilégio, essa dicotomia, é a outra parte que escraviza. Talvez até pela inferioridade de entender esse detalhe, que ela escravizou o seu... Digamos assim, quem auxilia, quem trabalha, quem faz isso. E ela manteve o negro como trabalhador quando houve a abolição, porque o resto do país recebeu os imigrantes. E o negro ficou desempregado. Sim, o nativo. Porque ele era o nativo do país, exatamente isso. Ficou livre, porém desempregado. Exatamente. Desempregado a fome. Exato. E em Pelotas, como é que foi? Porque os imigrantes não chegaram em Pelotas. Aí, esse é o seu grande trunfo do Pelotas, que ele conservou a brasilidade. Ele deu trabalho para os negros? Sim. Remunerado? Claro, deu trabalho e só eu sou testemunha, porque a cidade, o país era escavocrata, né? Todos estavam. Mas eles tinham, a cidade de Pelotas, elas tinham uma visão que, digamos assim, progressista da sua agulha. Então, eles investiam o capital, o suor e o sangue de seus trabalhadores em benefício da cidade. Que é raro fazer isso, né? Que é uma raridade. Consequentemente, o que aconteceu? Os barões construíram na cidade, há um século atrás, sete teatros. Guarani, Sete de Abril, São Rafael, Capitólio, Avenida, Apolo e o COP, Círculo Operário Pelotense. E o negro entrava nesses teatros? Entrava. Eu entrava. Não ficava... Na década de 40, eu posso afirmar, quase que afirmar, que não existia... Um cidadão em Pelotas que não tivesse entrado dentro de um cinema ou de um teatro. Você acredita nisso? Isso aí é uma raridade. Quando eu falei na mordomia, no regime, exatamente, que os caras são inteligentes porque eles investiram na educação do seu povo. Então, os barões, quer dizer, eu estou falando assim, a minha leitura, eles imaginaram que o bem viver dele, o bem estar dele, só poderia ser completo se existisse o bem estar dos seus subordinados. Então, o que ele privilegiou? Construíram escolas e teatros de cinema. Para quê? Para que o povo fosse educado. E aí surtiu o efeito. E os negros frequentavam as mesmas escolas dos brancos? Frequentavam. Ou seja, se tu tivesse uma situação, parece que ideal, em termos de crescimento. Sim, exatamente. Por que tu saísse de Pelotas? Porque aí que tem uma visão. Bom, porque a sociedade é matriarcal. E a gente que mora no interior do Estado sempre acha que a capital é melhor. A gente tinha os clubes de futebol Brasil, Pelotas, Bancário, Farroupilha, e a gente achava maravilhoso. Mas os grandes times mesmo estavam no Porto Alegre, que era o Internacional, o Grêmio. A gente sempre acha que é o melhor. Então, Pelotas era essa maravilha, mas para nós, Porto Alegre era mais bonito que Pelotas. E também tem aquele detalhe, meu pai era militar, e a minha mãe também, sabe assim, vamos para Porto Alegre, vamos morar em Porto Alegre, e tal, para ver, e tal. A família que veio. Veio toda a família. Ou seja, tu foi se trazido. Vim, eu vim, claro, eu vim, eu vim junto. Eu vim no pacote. Ah, tá. Não foi escolha. Ah, não, não foi escolha. Eu vim no pacote. E não me arrependo. E como é que foi a tua vida aqui em Porto Alegre? Com que idade tu vieste? Doze anos. Ah. Doze anos. Mas eu... Porque Porto Alegre discriminava o negro ainda, nessa época. Discriminava e discrimina. Ainda? Ainda, ainda, ainda. Discriminava, não. Mas isso aí também não é uma coisa assim, não abala. Por causa que a humanidade, ela tem que se encontrar, né? Todos os problemas da humanidade, quem tem que resolver é a própria humanidade. Ela tem que descobrir a maneira de conviver pacificamente, harmoniosamente, com todos os segmentos sociais e étnicos. Isso seria o ideal, né? Isso é o ideal. Então, isso aí é parte da capacidade da inteligência humana. Porque você pode dizer, tem discriminação, tem isso, tem aquilo. Tem, o preconceito é uma doença, é uma coisa tão terrível que até, eu acho, não é que eu lido contra o preconceito, porque até a palavra contra, assim, eu não gosto dessa palavra. Mas eu não quero ter preconceituoso. Mas há momentos que eu sou. Nós somos, a gente é, sem sentir. Esse tipo de preconceito. Não, esse tipo de coisa assim, de olhar uma coisa. E achar que é aquilo, e achar que pelo jeito daquilo, deve ser aquilo e aquilo e aquilo. É um pré. E aquilo é pré. E aquilo é pejorativo. E aquilo é pejorativo. Não é? Quer dizer, isso é o preconceito, né? Então, tem várias maneiras de preconceito, né? E o preconceito racial também é do ser humano. Tem um monte de gente que não... O problema, eu não me preocupo com o preconceito racial. Eu me preocupo com a incompreensão. Com a harmonia. Porque não precisa... Fulano gostar de Beltrano, Beltrano gostar de Beltrano. Precisa a gente viver com harmonia. Você foi vítima dessa incompreensão ou desses preconceitos? Em algum momento? Não, eu, felizmente, não fui. Simplesmente porque eu não... Até porque eu fui criado de uma maneira de passar por cima disso aí. Então, não... Se alguém... Por exemplo, agora as pessoas me chamarem de negro para mim, nunca foi ofensa. Ofensa? Ao contrário. É orgulho. Entende? Então, inclusive as pessoas que querem que a gente brigue, botaram na cabeça do negro quem tem que brigar com ele. É, isso, isso, aquilo. Não. Ao contrário. O cara vai me ofender, se me disser que eu não sou negro. Pois é, tu implica um pouquinho para o negócio que é politicamente correto, o afrodescendente. É. Então, parece que você está implicando nisso. Eu implico, eu implico. Ou seja, tu prefere negro. Eu, claro. Por que eu sou afrodescendente? Não, você conhece luso-descendente? Não tem luso-descendente. Tem... Ítalo-descendente? Não tem. Eu sou uma gringa descendente. Não tem introdescendente. Não tem nipo-descendente. Né? Quer dizer, ninguém é introdescendente. Por que que o único nativo do Brasil vai ser descendente? Não é só por isso. Porque o único que é nativo daqui do Brasil, que é a raiz, que é negro, índio e português, vai ser descendente. Eu acho que isso, o afrodescendente, é uma armadilha, consciente ou inconsciente, para tirar o status do negro de ser um tripé da formação cultural do Brasil, que é negro, índio e português. Não é afrodescendente. Mas você está colocando o negro como se ele tivesse brotado aqui. Não. Ele foi trazido aqui. Aliás, foi trazido à força. À força. Não, ele veio, chegou aqui o negro, índio e português e se abrasileiraram, ficaram brasileiros. E os descendentes deles são todos brasileiros. Que não é o caso de muitos imigrantes. É verdade. Que é a diferença do Rio Grande do Sul para o resto do Brasil. Que não se abrasileiraram. Tem muita gente aqui que tem orgulho de ser diferente do Brasil. E eu não tenho orgulho de ser diferente do Brasil. Eu tenho orgulho de ser brasileiro e de ser igual ao Brasil. Essa é a diferença. Agora, por outro lado, tu foste ressuscitar um tambor que só existia no Rio Grande do Sul. E tu disseste, eu nasci no meio disso, lá em Pelotas. E realmente estava em Pelotas. Eu vi num documentário sobre o tambor, que aquele tambor era tocado até para dar força para o homem que estava trabalhando lá fora. Então, dentro da senzala, as pessoas ficavam batendo naquilo que era o ritmo do coração do cara que estava trabalhando. De repente, ele foi enterrado, o sopapo. Foi na época da libertação, entre aspas, do negro. Tu vai me falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Ok. Então, vamos lá.